A pandemia vem causando um impacto negativo na vida de muitas pessoas pelo Brasil, principalmente naquelas que estão em situação de vulnerabilidade social. E com a motivação de dar um respiro, trazer uma alegria para essas pessoas ao redor do Brasil, nós é o Campanha Por Vidas. Na Edição Sul, nos aliamos à ONG Mais União e ajudamos 340 famílias, arrecadando R$ 19.900 na compra de 340 cestas básicas. Agora em setembro, na Edição Sul-Deste, junto com o coletivo A Rocinha Resiste, queremos ajudar as crianças a terem acesso à educação. Vamos arrecadar 50 tablets educativos, dando um todo de R$ 20.111. Com a pandemia, as aulas foram suspensas e o acesso à educação, direito e necessidade básica de todos, foram cortados para aqueles que não possuem acesso a dispositivos tecnológicos. Nós queremos dar a chance para as crianças continuarem sonhando. E nós, a Por Vidas, acreditamos que a melhor maneira de encurtarmos distâncias é através da educação. Faça sua doação através da plataforma Benfeitoria. Nós aceitamos doações a partir de R$ 10,00, que podem ser feitas via boleto bancário ou cartão de crédito. A maneira que você preferir e com o quanto puder ajudar. Campanha Por Vidas! 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 A CIDADE NO BRASIL